Olá, mais uma vez estamos então no nosso novo episódio dos Minutos de Poesia e hoje eu tenho a satisfação de trazer para vocês uma poesia que é de Domingos Caldas Barbosa e eu tive a grata satisfação de encontrar esse livro que obviamente está encadernado, ele é um livro de 1980, já é um livro antigo, ele é da editora Civilização Brasileira, essa é a capa original do livro, então bem da época da década de 80 mesmo, então é A Viola de Lereno, Poesia de Domingos Caldas Barbosa. O Lereno é um pseudônimo, vamos dizer assim, que o Domingos Caldas Barbosa utilizou para apresentar suas poesias, né? O nome dele está ligado de uma maneira muito importante à história da música brasileira, particularmente no que diz respeito à modinha e o lundu. Vou falar um pouquinho, muito brevemente sobre ele, porque a ideia é a gente conhecer uma poesia dele, mas eu indico fortemente a leitura do livro A Modinha e o Lundu, do professor, musicista, compositor, que foi um professor meu, Bruno Kiefer. Importante trabalho dele, traz e resgata então A Modinha e o Lundu na música popular brasileira, então é bem importante lê-lo, né? Mas Domingos Caldas Barbosa, então, ele era um mulato carioca dos tempos coloniais, que viveu na corte portuguesa de Dona Maria I, alcançando nela e também no Brasil a vassaladora celebridade que chegou a provocar a inveja, pasmem vocês, de bocage, né? Suas modinhas e lundus de temática e vocabulário brasileiros anunciaram o romantismo e tornaram-no o antecipador de letristas exímios, como Noel Rosa, Orestes Barbosa, Senhor e Chico Buarque. Portanto, de Lereno, né? De Domingos Caldas Barbosa, nós conheceremos hoje o meu livre coração. Já de todo abandonei, de amor, a cruel paixão. Tenho em sossego no peito o meu livre coração. Mostro a todos em pedaços o antigo e duro grilhão. Tenho em doce liberdade o meu, etc. Amor não torna a prenderme. Que me defende a razão, a razão é quem ampara o meu, etc. Ouço os gemidos dos outros. Vejo doutros a aflição. Tenho dó, mas tenho livre o meu, etc. Gosto da bela, que é bela. Que seja ingrata, quer não. Das ingratas ri e zumba o meu, etc. Escapei das mãos do amor. Dos seus golpes estou são. Vivo livre e em paz respira o meu, etc. Hoje, então, um pouquinho de Domingos Caldas Barbosa, o Lereno, na sua Viola de Lereno. Até o próximo Minutos de Poesia. Um grande abraço.